Música Nós estamos aqui no sítio Umbuzeiro, na casa do Geraldo de Zacarias. E olha o que a gente encontrou aqui, ó. Isso aqui é um pé de que, Geraldo? De coité. Pé de coité. Aqui é coité, falada. E o que é que faz com isso aqui, Geraldo? Fala aí para o pessoal. Faz cuia. Tem a serra de coité. É o mesmo jeito da coité. Quantos anos tem esse pé de coité, Geraldo? Acho que seria oito anos. Olha aí, o tamanho dos coités. Está vendo? Por isso que deu o nome de serra de coité, né? É, por isso que tinha um pé de coité lá, né? Deve ser isso, né? Foi. E é grande, né, Geraldo, os coités? É grande. Olha aí. Geraldo, ensina aí como é que faz para fazer aquela... É a cuia que chama, né? Serra, aí em borca no chão e cobre com areia. Serra ela. Serra, em borca no chão e cobre com areia. Pega uma aí, Geraldo. Pega essa aqui para nós ver aí. Vamos serrar ali para eu fazer. Pronto. Para eu fazer ali. Pronto, Geraldo. Agora eu vou ensinar como é que serra para fazer a cuia do coité. Estamos aqui com a dona Lúdia. Ela vai falar... Essa coité aqui, dona Lúdia, ela serve para quê? Que a senhora falou. Para a coluna aqui. Só fala de coluna. Enterra ela no meio, aí cava um buraco, entope, enterra ela. Quando passa 15 dias que desenterra, ela está toda por de dentro, aí rapa bem rapadinha. Aí fica a banda bem limpinha, pega a rapa, coa e beba água. Aí serve para a coluna. Serve para a coluna, chamar em coluna. Olha aí, para você que não sabe, coité serve para a coluna, segundo a dona Lúdia, né dona Lúdia? É. Vou mostrar como é que faz a cuia do coité. Olha aí como é por dentro. Isso aí é o quê, Geraldo? Aqui é cimento, mas não nasce. Não nasce cimento. Quer dizer que para fazer a muda do coité... Tem que mudar. Tem que ser o galho. Tem que mudar o galho. Pronto, é assim que faz a cuia do coité, né Geraldo? É. Serrou no meio. Tem que cobrir. Bota ela emborcada no chão e cobre com terra. Só não acontece, senão não pudesse não. Fica quanto tempo aí, Geraldo? Até apodrecer? Até apodrecer. Quando tiver apodre, você tira com a colher. Então, aí você vai ter uma vasilha, né? Uma vasilha de colher e feijão. Tira água de tanque. Tira água de tanque e fazer um bocado de coisa. Tá vendo? Aí como é simples fazer a cuia do coité. Tira ela madura do pé. Serra ela no meio. E depois é só cobrir com terra, emborcada. Depois de pronta, a cuia do coité fica assim, ó. Olha que legal. Aí você pode fazer várias coisas com ela. Tem várias utilidades. E aí